Roda X Investigação Paranormal Nessa investigação, vamos encarar nosso maior medo. Nesse prédio abandonado, seremos vigiados por ocupantes que usam o local para o consumo de drogas. Aparece uma edição paranormal, serão acionados ao extremo e o pior, dezenas de cadáveres e restos mortais, elevando o desafio dessa investigação ao mais puro terror. Ali, tem uma passagem para o prédio anexo, aonde houve um suicídio. Isso foi contar na abertura desse vídeo. E a dengue voltou com força, tá? Puta que pariu Opa! 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 Além do suicídio da noiva, houve outros suicídios nesse mesmo local. Por essas escadas, pessoas subiam esses degraus com apenas um objetivo, tirar a própria vida. Seria um último desejo? Ou eram levados a esse trágico fim por alguma atração de origem demoníaca? Essa parte do prédio é evitada até pelos ocupantes irregulares do local. Existe uma maldição nesse prédio? Será a noiva levando a outros cometerem o mesmo ato mortal? É o que vamos descobrir nessa investigação paranormal. Não. Não. Cuidado aqui, pessoal. A direita de vocês. Aqui é elevador. Olha. Eu já dei, cara. Ele é elevador. Vai ser isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui é uma parte da direita. Olha. Eu vou subir. Aí, cadê o senhor? Alguém? Tem um cara aqui. Aqui. Cadê? Não, fica com o seu. Pode usar aqui. O barulho é aqui agora, hein? Alguém andando aqui, é. Aí, a casa. Tá, tô falando. Tem alguém seguindo a gente. Como se faz alguém seguindo. Tava saindo aqui da escada. Tinha alguém, tipo, atrás de mim. Tinha alguém, tipo, atrás de mim. O barulho é ali agora. Alguém. Vocês vão ficar tudo aqui. Eu vou subir. Não fica ali. Porque eu vou jogar uma pedra lá de cima. Só pra ver a distância. E vocês vão estar aqui vendo. Então, já avisa pra ninguém meter a cabeça ali. Pode saber. Lá em cima. É. Eu vou jogar lá de cima. Ô Arthur. Ela aponta ele doido. É. Ela aponta ele doido. É. Ela aponta ele doido. Entendeu? Claro. Olha só. Tô me segurando. É. É. Entendeu, Junior? Não, entendi nada. Fala aí. Fica até nervoso aqui. Presta atenção. Olha aqui. Pô, o cara voltou calando assim. Não. Mas é o que eu vou fazer. Não, a gente fez antes. Presta atenção. Eu vou subir. Vocês vão ficar aqui. Eu vou até onde eu puder. Até onde eu aguentar. Ninguém mete a cabeça ali. Porque eu vou jogar uma pedra. Alguma coisa ali. Só pra mostrar a distância. E vou gravar. Entendeu? Tô falando pra ninguém meter a cabeça. Ai, você tá ajudado. É. É. Só não se debruça ali pra jogar. É. Algo te empurra ali. Algo te empurra ali. Uma energia negativa. É. Se você tiver alguma coisa além de uma pedra cair. Só eu. Não, mas aí é com você. Então é melhor ou não? Não, mas eu vou. Vai alguém. Não, não. É melhor ir sozinho. Não, não. Deixa ele sozinho melhor. Sozinho eu vou conseguir. Pelo menos a energia que tiver ali. É. Vai ser melhor capturada. Uma energia negativa ali. É. Mas é cara. Te joga ali cara. Não, mas eu fico sozinho. Vai sair alguma coisa, não sei. Não, eu vou com cuidado. Mas olha só. Eu vou te ver daqui cara. Tu vai até onde? Tu vai até o último? Não, eu vou até onde eu achar. Que eu aguento. Não, não. Não, não. Tá não. Aqui. Tá quase na altura do outro prédio. É. É mesmo. Não, tudo bem. O último não é não. É. Aqui a escada. É. Olha só como tá determinado. Então olha só. É isso que eu vou falar. Quanto mais silêncio melhor. Aqui ó. Tá? Olha. Vou lá hein. Cuidado lá. Ó. Já tá tocando aqui ó. Já tá selecionado o K2. Pessoal eu vou subir sozinho. Ó. Aqui pessoal. Uma mulher se suicidou. Desde então. Eita. Olha. A mulher que suicidou. Ela está aqui agora. Ó. Olha. Olha. Se você estiver aqui agora. Chegue mais perto. Olha. Meu Deus do céu. Chegue mais perto. Chegue mais perto. Chegue mais perto do aparelho. Opa. Eita. Tem uma roupa ali ó. Opa. Eita. É pessoal. Essa mulher. A história dela. Ela estava com o casamento marcado. Mas ela queria. É. Fazer o book. Olha. O book dela de fotos aqui. Mais alguma. Uma decepção. Ela teve com o noivo. E não aguentou a pressão. O pessoal. Barulho externo. Eu estou perto de uma via expressa no Rio de Janeiro. Muito movimentada. Já quase não escuto mais o pessoal da rota. Ele vê-lo do pânico lá. Meu Deus do céu. A cabeça continua sendo agitada ó. Ele está sancionado. Acredito eu. Pelo espírito suicida dessa mulher. O pior pessoal. Ela pode estar vivendo. A repetição. No seu último momento. O Arthur. O colega da novela do pânico. Falou que você criou um dos lugares. Com os locais. Opa. Barulho. Vocês viram? Também né. Morreu uma pessoa aqui. Se matou. Eu estou aqui. Invocando o nome dela. Conjurando a presença dela. Olha. Olha. Quando eu falo. Olha o que acontece. Estou todo arrepiado pessoal. Isso. É a investigação raiz. Olha. É um prédio abandonado. Não tem nenhuma raça de fio elétrico. Não tem nenhuma raça de fio elétrico. Não tem nenhuma raça de fio elétrico. Se falar uma coisa. Seja muito. Não acreditar. Eu estou sentindo uma presença do meu lado. Caminhando comigo. Nesse momento, eu estava testando Todos os meus limites Opa Vocês viram aí pessoal? Barulho É ela que está aqui, eu tenho certeza É mais barulho Mas vou continuar Vou continuar Vou te falar A vontade que deve sair correndo Essa mulher de branco já apareceu para muita gente Será que hoje ela aparece para mim? É como o Ed falou nisso na investigação Mulher de branco Não gosto de homens Com certeza por algum trauma Mais barulho Puta que pariu Deixa eu botar um pi aí para eu fazer um palavrão Subi mais um andar Não sei nem onde eu estou Nem qual andar eu estou Meu Deus do céu Ó Olha Ó Tem uma presença Feminina do meu lado Agora eu vou te mostrar Onde algumas pessoas Depois disso Depois que esse Que essa faculdade foi abandonada Os suicídios continuaram aqui pessoal E aqui É um local perfeito Olha Eu tenho que tomar cuidado Para não tropeçar E cair ali Vou desfazer aqui o back-up box Porque agora Atenção é máxima Aquele ali Eu acho que está perfeito Para eu jogar lá embaixo Só para vocês terem noção É muito alto Tem que pesar firme Tem que pesar firme Para não tropeçar Tô jogando a luz pessoal Porque Ali é um abismo Mortal A morte está um pouco mais De um metro e meio De mim Ali ó Meu Deus do céu O chão Ele está Todo envelado Tem muita coisa Aqui Eu acho que eu consegui Vamos agora Cada pedido Tem que ter um cuidado Tem que ter um cuidado Também isso aqui Eu vou pegar lá Ai meu Deus do céu Dá uma olhada aí Deixa eu ver Tem que ter um cuidado Acho que para mim está bom Olha eu vou te falar Dá para sentir gosto de sangue na boca E aqui dá uma vontade Uma agonia estranha Esse local sabe Por algum motivo Eu vou perder o equilíbrio Nesse abismo Aqui um dia já foi um elevador Ai caraca Me despedrei Isso não é brincadeira não pessoal Isso não é brincadeira Ao me levantar Mal percebo Que ali havia um estranho orbe A me vigiar Seria o espírito da noiva Ou um demônio Que te leva ao suicídio Onde eu vou botar meu pé Onde eu vou botar meu pé Acho que eu saí da zona de perigo Ali pessoal É local Onde muita gente Já se matou Eu vou te falar A impressão que tem ali É que dá uma agonia Acho que eu senti Está um pouco de falta de ar Acho que ele se deu a desequilibrar ali Deixa eu pegar o K2 de volta Eu cheguei no meu limite Vamos ver se alguém vai querer subir Antes eu vou até aqui Olha Olha pessoal Isso É só para você ter uma ideia Da altura que eu estou E aí E aí E aí E aí E aí E aí O espírito que está aqui A alma da noiva Eu quero deixar uma mensagem para você Você não mais está preso a esse local Tem um caminho melhor para você Deixa a luz chegar até você Não fica nessa repetição Você apenas sofreu uma decepção Muitos sofrem essa decepção Mas não é motivo para você ficar aqui preso a esse lugar Barulho Olha lá, olha, olha Parece ela andando, né gente Noiva de branco Segue em paz Você não mais habita nesse local A luz está chegando para você Eu te liberto Ouviu, né? Olha Olha Fala aí o que vocês vão dizer Olha pessoal Olha aí Hora de descer, gente Acho que o espírito está encaminhado Segue em paz Noiva de branco Olha 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 a reação dela, gente Olha, olha Olha a reação dela Estou todo arrepiado Olha a reação dela Eu acho que o pessoal está subindo Meu Deus do céu Olha aqui A galera está chegando Pessoal Vai em paz Noiva de branco Encontra a sua luz O seu caminho Eu te liberto Pode subir Muita coisa Sério? Chega aí, pode subir Pode subir Cara, tu parece que bate a gente Foi A gente estava subindo pelas cartas Foi Foi um estrondo, mano Jogou ali Fiquei um susto 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 Cuidado, porque o que acontece Quando eu fui jogar um negócio lá Eu parei lá em frente ao elevador E fiquei um tempo ali Porque ali deu para perceber Que não é só um espírito suicida que tem aqui Tem vários E me deu uma agonia Eu perdi o equilíbrio, tá? Vocês vão ver isso na filmagem Perdi o equilíbrio Mas sabe por quê? O Júnior bate um sentimento de dor em você De agonia Sim Se tu chegar ali agora Tu vai ser atentado para se jogar Sabia? O pessoal cai sim Tenta se jogar Não tem coragem Deve bater essa agonia e cai É Com certeza E outra coisa Quando eu fiz o caminhamento dela aqui Júnior O K2 foi no vermelho Nossa Senhora Cara, eu fiquei arrepiado na hora Eu conversando com ela Com a noiva Falando para ela Mostrando o caminho E o K2 Vá, 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 vá Direto A foto tem que ser da noiva Desde que você chegou aqui É Desde que você está aqui em cima Entendido? Ela Eu fui por aqui, cara Só pode Só pode Pode ser que apareça Aí ela vai me falar Não Pode ser Do segundo andar Do qual eu estava Do qual eu comecei a subir Eu já senti uma presença feminina Do meu lado direito Aí o K2 dando sinal Aí eu comecei a conversar Como se tivesse uma pessoa do meu lado E também com o público do canal E fui subindo Quando eu cheguei aqui, Júnior Foi quando eu senti uma presença muito forte Aí, tipo assim O teu corpo fala, né Ó Não vai mais O teu limite é aqui 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 Roda X Investigação Paranormal